Mal acabas de fazer a barra, os dedos deixam de fazer força. Quando passas para Mi de 7º isto é uma oportunidade para relaxares a mão, já que não estás a fazer a 4ª travessão e não vais criar muita tensão aqui. Portanto, aqui é uma oportunidade para descansar sem força. Se quiseres manter a força e fazeres com esta articulação, todas as notas ficam a durar, assim vais ter que estar constantemente a fazer força aqui. Mas mais uma vez também podes gerir isso e ver qual é a força apenas necessária para que se ouça bem o acorde. Descontrai, descontrai. Quando tiras, a mão vai soltando, descontrai, descontrai, descontrai. Aqui é também uma oportunidade, por exemplo, quando levantas, podes fazer este movimento. Contrai, descontrai, descontrai. Descontrai, 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 descontrai. Podes vir para cordas soltas, também ajudem-me. Não tens o mesmo som aqui. Descontrai, descontrai. Mal acabas de tocar, fazes a puxada. E quase como... Tu tens os dedos sob as cordas, mas não tocas nelas. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui.